O cara mexeu com a pessoa errada, tá? E levou o que merecia. Uma passageira, aliás, um passageiro de um ônibus, passou a mão numa jovem que tava viajando do lado dele. Só que essa passageira, gente, é uma lutadora de jiu-jitsu. Ela é nova, tem 16 anos, mas soube se defender. Vamos conversar com a repórter Vanusa Santana. Vanusa, essa jovem deu até um mata-leão nele, né? Exatamente, Bruna Maria, e eu não queria estar na pele desse abusador. Esse caso, como você disse, aconteceu dentro de um ônibus interestadual. Essa atleta tem 16 anos, ela é atleta de jiu-jitsu, tava vindo pra Vitória depois de sair de Belo Horizonte ontem à noite pra participar de uma competição de jiu-jitsu que acontece aqui em Vitória nesse final de semana. E aí, durante a viagem, ela acabou sendo acordada com as investidas desse corretor de seguros de 48, 48, 48 anos, que aí começou a passar a mão nas pernas dela. Ela, claro que ficou muito assustada, mas teve uma reação, deu uma surra. Isso mesmo, ela deu uma surra nesse homem, nesse abusador, que estava do lado dela, sentado em uma cadeira no corredor. Ela que estava na cadeira ali do lado da janela, acabou ali, né, dando até um mata-leão. Ela estava acompanhada, Bruna Maria, do pai e da irmã mais nova, que vieram pra Vitória, justamente pra acompanhar, pra poder evitar aí que ela ficasse vulnerável durante uma viagem. Mas acabou acontecendo com ele do lado. Esse homem, é claro, foi preso, né, depois de tomar essa surra aí, porque realmente ela deu um sacode nesse homem bastante forte, porque ele teve até, inclusive, um corte na área, assim, do rosto. A gente foi hoje de manhã na Delegacia Regional de Cariacica. Nós acompanhamos tudo, conversamos com ela, com o pai dela. Vocês de casa agora acompanham agora essa reportagem que a gente fez. O corte na cabeça foi provocado por um dos golpes dados por uma adolescente de 16 anos dentro de um ônibus interestadual. O homem machucado é um importunador sexual. Ele foi preso durante a madrugada, após passar a mão nas pernas de uma adolescente de 16 anos. Foi durante a viagem. Por volta de quatro e meia, quatro horas, eu senti o braço. Eu estava dormindo e eu senti o braço dele em cima, assim, do meu tórico, né, no meu peito. Eu até pensei que estava dormindo, né, porque estava, assim, de lado. Quando eu senti a mão dele passando na minha coxa, aí na hora eu levantei e já fui para cima. E fui chamando meu pai para poder me ajudar. A adolescente, que é atleta, saiu de Belo Horizonte por volta das sete horas da noite. Acompanhada do pai e da irmã. Ela sentou-se em uma cadeira ao lado da janela. Ao lado dela sentou-se o abusador. Na mesma direção, só que em outra fileira, ficou o pai e também a irmã mais nova dela. A viagem foi tranquila até um certo ponto. Quando o ônibus já estava aqui no Espírito Santo, ela começou a sentir aí que o homem passava a mão nas pernas dela. Ela começou a gritar. O pai e a irmã não perceberam nada até então. Só acordaram com os gritos da adolescente. Quando o pai dela se aproximou, percebeu que a menina já havia dominado o suspeito. Já percebi ela espancando ele, né? Ela já saiu para agressão, para revidor. Aí eu acordei assustado e fui para cima para ver o que estava acontecendo. E deparei com a confusão toda, né? Ela reagiu e reagiu bem na situação. Ainda bem que ela, por ser atleta de jiu-jitsu, ela soube se defender. Maurício Sarau de Souza, de 48 anos, foi preso e levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Ele é corretor de seguros e, segundo a polícia, já tem antecedentes criminais. O pai da adolescente afirma que nunca imaginou que passaria por uma situação constrangedora como essa. Bem desagradável, que a gente nunca espera que vá acontecer. Mesmo sabendo que estamos sujeitos a isso aí, tomamos os cuidados que temos que tomar, mas, infelizmente, está cheio de pessoas assim. A primeira vez que isso acontece comigo, espero que seja a última. Na hora eu fiquei com medo um pouco, mas ainda bem que eu consegui reagir, né? Muitas mulheres, até homens, não conseguem reagir. Ainda bem que eu consegui, meu pai estava lá do lado e me ajudou. A gente não está aqui defendendo, é claro, a agressão, que não vale a pena, né? Mas foi muito bem feito. Eu estou recebendo várias mensagens de mulheres aqui, porque quantas e quantas mulheres, como essa adolescente mesmo relatou aí na entrevista, passam por uma situação dessa e acabam não entendendo muito bem na hora, ou não vou fazer nada, sai da beira, né? De repente dentro de um ônibus mesmo, para poder evitar qualquer tipo de constrangimento maior. Mas, poxa, ela estava ali viajando, dormindo, foi acordada, porque um louco desse acabou passando a mão nela. Faça-me um favor, né? Eu também acho que faria a mesma coisa, não sei se teria força dela, porque, olha gente, ela é pequenininha, magrinha, mas usando as técnicas certas, com certeza aí, ela conseguiu imobilizar esse homem, que acabou sendo levado para a delegacia. Como vocês viram aí na reportagem, ele foi autuado por importunação sexual. Daqui a pouquinho, ele já vai ser levado para o presídio. Bruna Maria? Tá certo, Vanusa. Tá aí, né? A gente nunca orienta, essa nunca é a orientação da polícia revidar, mas ela se viu numa situação ali de perigo, utilizou a técnica para buscar ajuda e agora ele foi autuado. Vai para a cadeia. Vanusa, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Valeu, bom trabalho para você. Vem comigo. Vem comigo. Obrigado.